Bom salve rapaziada, geração gamer de volta e a mais um episódio do rumo a copa de 2026 com 6 estrelas aqui no bombapete o nível mais insano impossível, o nível desbloqueado que poucos jogam porque é muito apelativo estamos aí ó, faltando 4 jogos pro fim, tem duelo contra um dos títulos aí evidentes né, times pra buscar o título o Uruguai, tem a Venezuela, tem a Colômbia e tem o Peru, são 4 decisões isso porque na tabela a gente tá em quarto por enquanto garantindo a última vaga pra copa mas se caímos pra quinto o Equador tá um ponto atrás, a gente vai pra, mano, é a gente vai pra repescagem mas se pá, a gente ainda tropeçar e a Colômbia e o Equador vencerem, a gente fica fora da copa do mundo tem noção da situação? É hora de jogar até o fino do fino Artilharia, o Borré passou o Soares, incrível hein mano, o Borré tem 15 gols pros colombianos o melhor do Brasil é o Vitor Roque com 6 gols Vene Jr. tá lesionado, no último episódio ele se machucou de novo a gente não vai colocar o Gabi, vamos de Martinelli e deixa o Gabi aí pra de repente segundo tempo o moleque tá insano Renan Lodi, olha só véi, olha o Bremer, vou tirar o Bremer pra esse jogo pelo menos vamos colocar o Ivanês, vamos de Arana no lugar do Lodi e é o que tá tendo pra hoje pra você que tá curtindo a série e tá achando insanamente divertido Bomba Pet não morre nunca no Geração Gamer já fortalece, então se você curte e quer incentivar o projeto de sempre ter série ou vídeos do Bomba Pet do PS2 Eterno deixa muito like aí, cara, isso ajuda demais pro YouTube recomendar mais e mais vídeos dessa série e se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia e vocês assistirem os stories e também dá uma ligada no Geração Gamer 2, nosso canal de futebol mobile tá no aquecimento o Arana, hein? Guilherme, a Arana tem que voar baixo hoje só vamos, hein rapaziada autoriza o árbitro de baixo de chuva no estádio Centenário de Montevideo é o duelaço contra o Uruguai que ainda sonha com o título chegou, hein mano? olha só o Uruguai tem bola, tem bola perigosa a Davi Nunes deu uma de zagueiro ele afasta o perigo trabalha ela no Rodrigo tem opção no meio, tem o Casemiro dá pra carregar mais um pouco marcação aperta sempre mas sobrou nos pés do João João Gomes pro Ney do Ney pro Martinelli quem aparece na área desmarcado, pelo amor de Deus é o João Gomes rolou ela pro Rodrigo limpou, chegou, bateu, bateu forte, o goleirão defende a melhor jogada do Brasil aí no primeiro tempo e vamos de novo com o Rodrigo acelera Rodrigo R2 pra acelerar ainda mais pra fintar bonito pra olhar, pra mandar pra empurrar, pra rede Neymar é gol do Brasil Neymar Júnior ele bota o Brasa na frente a gente tá subindo na tabela evitando a repescagem e o Neymar, mano, quase me complica né, que esse chute do Rodrigo ia pra rede o Neymar chegou ali e quase tocou com o braço ou será que ele tocou, hein imagens do VAR, cara olha só o lance bola tava pra entrar pro gol Neymar ah, foi com a coxa Rodrigo fintou bonito tocou no Vitor Vitor Roque botou na frente pra empurrar pro gol juizão não deu falta, né aparentemente era pra ter sido marcado mas tá tranquilo a gente tá vencendo e olha o Uruguai vamos lá vamos não vamos não Alisson na trave e foi pra fora essa cavadinha do Soares que que isso, mano olha onde passou essa bola tá na hora da gente fazer algumas alterações e são duas o Gabi vem pra esquerda o Hendrik vem de centro avante bora ver se vai dar bom olha o Uruguai dominando, hein é hora de matar essa jogada não deixar os caras passarem Neymar lindo corte pro lançamento o juizão termina o jogo a gente vence o Uruguai no estádio Centenário de Montevideo e vamos subindo na tabela pra não correr risco aí nas últimas rodadas é o que eu espero e o Casemiro sofreu uma lesão ao fim dessa partida mantivemos os mesmos convocados e o Brasil abriu três pontos da Colômbia que é a quinta porém a gente não tem mais saldo se a Colômbia vencer e a gente perder eles nos passam tá tudo embolado olha só que o Paraguai tá tropeçando e a gente pode inclusive ainda sonhar com o título estamos a quatro pontos e eles perderam na penúltima pra Colômbia por dois a um Paraguai senhoras e senhores tá dois jogos sem vencer bora colocar o André Santos no lugar do Casemiro e lá na esquerda eu vou de Martinelli cara tá seta pra cima o Gabigol vai vamos botar o Gabi na esquerda seguimos com o Vitor Roque de centro avante jogando aqui em Caracas contra a Venezuela é uma das piores se não a pior seleção tá na lanterna obrigação de goleada vai fazer um bom saldo porque os dois últimos jogos são pedreiras pro Braza vamos lá cara capricha nessa já tem Vitor Roque tocando olha o Gabi vai sair sozinho solitário Gabigol vem goleiro limpou é pênalti ele não vai dar o pênalti vamos então com imagens do VAR checando o lance na melhor câmera possível penalidade máxima sim mano mas muito mas muito pênalti em cima do Gabi olha só a gente já tinha limpado o goleiro juiz ladrão né cara já cobra essa o Gabi tenta a defesa venezuelana essa defesa entrega Gabigol veio buscar essa acionou o Vitor Roque dominou distribuiu pro Ney vamos na área vamos lá Ney limpou preparou o canudo bola colocada é gol do Braza Neymar Júnior vamos 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 fazer mais que saldo pode decidir essa vaga na copa e olha o Vitor Roque arrancando a Venezuela não marca ele experimenta bota o goleiro pra pegar é escanteio Neymar bate ela curtinha pro Gabi vamos lá no R2 colocada Gabigol Gabi Gabi Gabigol do Brasil 2x0 caiu Ney um drible da vaca do Neymar acelerou o Ney vamos sair com o Gabi tem bola pro Vitor Roque e a marcação venezuelana funciona agora para Ney isso garoto no Vitor Roque adiantou botou na frente vai encara lindo lance do Vitor golaço não a gente fez tudo certo a defesa deles é horrível cara dá pra fazer muito gol Neymar com o Gabi devolve cara boa Gabi aí o Neymar tranquilo bola no Rodrigo já botou na frente tá difícil rolou pro Neymar Júnior 3x0 mais um segundo do Ney vamos que vamos Brasil saída com Emerson tem o Rodrigo tem mais centralizado o João João Gomes com o Gabi já olhou o Vitor Roque tá faltando dele que isso olha o golaço vai pintar na sobra o Gabi tenta Venezuela tira de qualquer maneira Vitor Roque pode ser o último lance do primeiro tempo sai o goleiro vai sobrar pro Rodrigo gol aberto é rede tá virando um passeio histórico do Brasil Gabigol acelerando chegando na linha de fundo olhando todo mundo marcado agora no Vitor Roque passa errado Andrei Santos já ganha aí o Neymar vamos experimentar Ney solta a pancada o Ney escanteio já bate ela curtinha pro Rodrigo ele olha pra área tem opção todo mundo marcado achou o Neymar segue o lance vamos Brasa perdemos mais um Ney fora Ney Rodrigo aciona aí o Vitor Roque botou na frente vem o goleiro cavadinha nela oi 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 Vitor Roque é o quinto do Brasa enchemos a mão contra a Venezuela 5-1 como diz o Jorge Jesus já vamos dominar Rodrigo sai com o Ney tapinha de leve no Gabi botou na frente Gabi golaço não goleirão pegou e olha o chute pegou na veia esse chute do Gabi ele é muito apelão no bombapete o Gabi gol impressionante saiu de errado ali mas a gente já aperta Venezuela é só retranca eles não tem o que fazer não tem muita qualidade ali na frente o Bremer erra o passe e o Vitor Roque disparou vem chegando vem marcação olhou pra trás a Gabi o Gabigol tomou zagueiro venezuelano tá morto mesmo olha só esperou no pé não dominou quase que a gente mete mais um com o Gabi aí Rodrigo recebe essa Emerson dele pro João Gomes vamos João botou na frente bateu pro goleiro defender de novo mais uma bola com o Rodrigo mais uma pro João Gomes olhando na frente enfiada de bola Vitor Roque bate em cima na sobra de novo paredão ali pegou primeiro foi na na zaga no segundo chute olha o goleiro a gente tá doidinho pra meter o sexto bola no João Gomes toca no travessão é finalização não é o forte do nosso volante né Vitor Roque o Gabi deu opção pediu na frente recebeu bateu caraca mano a gente tá perdendo muito gol esse goleiro é bom né a verdade é essa mas caras dava pra ser muito mais que 5x0 antepenúltima rodada olha o que aconteceu velho Colômbia goleou o Peru e segue aí na nossa cola e a Argentina venceu o Paraguai e o Paraguai deve ter perdido a liderança em três jogos sem vitória Uruguai venceu Chile fora de casa o Equador também venceu cara tá tudo embolado mano tá embolado demais ó estamos ainda em quarto com 32x2 da Argentina que assumiu a liderança e a gente pode brigar pelo título e a Colômbia ainda tá na nossa cola o Equador a mesma coisa e o duelo é contra os colombianos velho vai definir a nossa situação aí na penúltima rodada Arena Brasil senhoras e senhores o confronto direto mais aguardado dessas eliminatórias estamos aí com o Martinelli deixamos o Gabi no banco pra de repente ter uma válvula pro segundo tempo é pênalti eu acho que é pênalti hein eu acho que é pênalti tá expulso o zagueiro colombiano olha só o drama dos caras velho primeiro toque na bola e foi pênalti ó tá sendo carregado de maca o Martinelli cara foi pênalti ah o juiz não deu ah juiz ah juiz não tem replay pra gente ver o lance mas vocês viram claramente que foi dentro da área o juiz ladrão aí tem o Neymar na cobrança capricha Ney bateu na barreira Rodrigo briga goleiro sai de soco eles estão com um zagueiro a menos não sei se vão recompor aí a defesa mas se não a gente vai ter uma brecha ó e o Gabriel mano realmente lesionado vai Gabigol no lugar dele já vamos lançando essa o Rodrigo passou dominou o goleiro vem saindo experimenta defendeu Vitor Roque não pega o rebote aí o João Gomes bora Brás é jogo sério a gente tá com a faca e o queijo na mão eles tão com um a menos Rodrigo cai mais uma pancada hein tá batendo colombiano ali não tá perdoando nada hein aí o Neymar faz o giro com Casemiro quem vem junto acompanha a jogada o Rodrigo não mano bateu pra frente o militão briga Casemiro no páreo bola no Ney vamos Ney capricha no Gabigol botou na frente olhou bateu pro gol mandamos por cima Emerson recupera pro Brás já tem aí o Rodrigo opção do Casemiro voltando de lesão Casemiro e o Gabi olha o Gabi pra cima do quadrado ele é muito veloz prefere o tapa ali no Vitor Roque são três em cima o Vitor esconde a fase de bola joga muito o nosso centroavante Rodrigo encarou olhou pro Neymar bateu colocado tem que cobrir o goleiro tem mais uma pro Duran a Colômbia chegando vamos senhoras e senhores Bremer excelente vai ter mais um ataque pro Brás vai encaixar esse ataque Neymar pro Vitor Roque o Rodrigo ficou impedido por isso eu não toquei mas vamos carregar aqui dá opção mano opção todo mundo marcando a gente foi pra jogada individual colombiano já passa rasgando é o John Arias jogador aí do Fluminense tá como volante aqui tomou o cartão amarelo vamos rap mano capricha bate ela no chão Renan Lloyd o Ney pede de novo olha pra área agora no Vitor Roque não acha nada Rodrigo manda pra bagunça olha o Gabi olha o Gabi na finta ah o cara conseguiu tirar velho o Juizão vai deixar mais um ataque é pressão olha o Rodrigo linha de fundo caprichou pro Gabigol sobra pro Neymar dá pra dar em gol capricha Ney não falta nele mas tem amarelo o Arias tem amarelo tomou ah é o Sanches velho eu achei que era o John Arias mais um pendurado da Colômbia e eles são com um a menos desde o primeiro segundo de jogo na bola parada a gente tem o Neizinho da maldade vamos chamar alguém aqui pra atrapalhar o sistema deles de olhar quem é que vai bater Neymar cara velho essa bola não foi no gol como passou perto demais só bora ir pro ataque mano segundo tempo tá rolando já tem o Rodrigo dominando dá pra dar um gás ó aqui esse camisa 2 é o Sanches já tem amarelo se encarar ali o Rodrigo é expulso o Rodrigo jogada individual o Sanches com amarelo e dificilmente o cara vai arriscar um carrinho ali a gente aproveitou isso encaramos de mano a mano e soltamos a bomba no cantinho o Brasil vai provavelmente garantindo sua vaga na Copa do Mundo bola com o Emerson vamos carregando o Braza aí o Neymar olhou Gabigol limpou lindo lance do Gabi falta o pênalti aí ele deu falta vamos lá Ney pode ser o 2x0 capricha Neymar capricha Neymar no travessão no rebote Vitor Roque explode na zaga colombiana bate pra frente fim de jogo vencemos e complicamos a vida da Colômbia nessas eliminatórias Brasil tá comemorando porque matematicamente sim estamos garantidos na Copa do Mundo de 2026 e o Gabigol vai ele tá jogando temos agora a última rodada mas olha só os resultados Argentina 4x0 na Venezuela Paraguai é goleou o Equador e também complicou a vida dos equatorianos e o Uruguai também venceu de goleada então velho a gente não vai conquistar o título aí ó estamos com 35 tem que todo mundo perder última rodada contra o Peru que é o oitavo a gente vai vencer provavelmente mas aí tem que perder todo mundo cara tá difícil demais mas olha só tem uma final com dois times hein a gente pode vencer ficar em segundo e de repente disputar ó que maneiro hein a final aqui ó é com certeza o primeiro e o segundo colocado e a gente pode ter essa final pra buscar o título antes de chegar na Copa do Mundo ou na verdade essa final aqui ó pode ser na verdade só a o mata-mata ali do quinto colocado né no caso a repescagem não sei o que pode ser mas vamos ver no próximo episódio onde vai começar a Copa do Mundo tamo junto e até lá a Copa do Mundo